Beleza, tamo aqui na obra da ABB, ó Concreto do lugar onde vai ser o mezanino Rapaziada trabalhando no concreto aqui E aí? Vamos subir aqui, ver se dá pra filmar ali em cima Fala Toninho E aí? De novo Oh, mas não perde nada aqui A cinegrafista da ABB E aqui de novo, cara É, ó, como é que tá o concreto aí? O concreto tá ali, rapaz, esperando Tá na bomba já, na bica Já esfriou o concreto, já esquentou E nada, não é começar o concreto aqui Já, já Mas tá lindo, cara Então, como o Toninho relatou ali, ó Teve um probleminha na armação Da ferragem, mas Já tá E daqui a pouco o concreto vai descer E mais uma parte Da obra aqui Do estacionamento da ABB vai ser concluída Tá lá o concreto Só esperando finalizar aqui A parte da armação da ferragem O zanino vai ficar de frente pro campo aqui, ó A parte da armação da ABB vai ser concluída E aí? A parte da armação da ABB vai ser concluída Obrigado.